Tomando café da manhã E preparando daqui a pouco Rio Turaúna para a galera aqui ó Então aqui galera ó Ali já é o portão Da hidrelétrica E daqui A gente vai seguir esse ramal aqui ó Pra Descer no porto Que é onde os caminhão atravessam No ramal mais uma etapa na direção Da beira do rio Onde efetivamente começa a aventura Mas não podemos desprezar a trilha Que fizemos até aqui Como outra aventura Daquelas que insinuam Um caminho a ser encontrado No meio da mata A procura acaba em um lugar bem conhecido deles Às margens do rio Curuaúna Isso aqui é a travessia do rio Curuaúna ó O caminhão que precisa subir passa por aqui O barco vem empurrando a balsa aqui Ela tá presa em cabo de aço ali ó Uma balsa fundada ali ó Estamos aqui já Na beira do rio Curuaúna Já desembarcamos já Seis Já só tem o Remanescente aqui E atrás a gente vai levando Carne O balsa Passar O trajeto é isso A gente vai andar uns 35 km Até chegar na praia Lê na comunidade São Pedro E aí A gente vai almoçar lá Zé Isso Gira o volante pra lá Isso Zé Isso Zé Zé Começa a girar o volante pra lá Gira suavemente pra lá Desfaz agora Desce Zé Corrige Volta pra cima lá Até que os equipamentos Os seis equipamentos Estivessem todos na água A equipe de doze aventureiros Se desdobrou Pra deixar tudo Em seus devidos lugares São aqueles ajustes Tão necessários Antes da partida Pra que tudo esteja Em conformidade A intenção do grupo Era ter o mínimo De contratempos Em uma aventura De cerca De 176 km Mais Outro recado Lá pro pessoal Do canal turismo aqui Isso aqui é a Amazônia Rio Curaúna Mais uma vez A galera é reunida Pegar o Rio Curaúna E voltar por onde Voltar pelo Amazonas e Tuqui Sucesso de bilheteria Vai ser isso aqui de novo Vai Já estamos com as câmeras na mão Então as seis motos aquáticas Estão na água Já tivemos um trabalhinho Aqui pra descer Mas graças a Deus Já fui contornado Sobe ali Rosana Sobe ali Pra cima da balsa Cuidado com a correnteza Vai sobe lá Vai subir o caminhão Agora vai atravessar Vai mais A nossa piloto aqui Rosana Vai subir o caminhão Vai subir o caminhão Vodê Comandante Vodê Vodê Estamos no período natal, a gente resolveu fazer uma ação social aqui, a gente vai procurar umas crianças aqui para dar uns trinquedos. Oi? Durante a navegação, a oportunidade de exercitar o hobby, mas também aproveitar para curtir tudo aquilo que o caminho podia oferecer. A oferta aqui é pródiga em lugares bonitos, muito verde, além das águas límpidas do rio Cruauna. O deslizar pelas águas é uma verdadeira viagem que passa pela visão em ritmo acelerado, mas que mesmo assim dá para encher os olhos com tudo aquilo que sai da normalidade de pessoas acostumadas ao ritmo de cidade. Essa é uma das razões de a Amazônia ser tão surpreendente. Ainda deu tempo para interagir com as pessoas que estavam no meio do caminho. Ainda não, não tem nada. Ainda não, não tem nada. E aí, mano, já pegou alguma coisa, hein? E aí, falando? E aí, tá pensando mesmo, hein? Tá bem que a gente não parou longe daqui a pessoal, ó. Camarão congelado, o que mais? Olha só, tem outro pacote ali, o fogo sendo preparado. Pessoal, aqui, ó, tudo no esquema. Tem ali outra churrasqueira também, aqui não é prato não. Pode colocar do lado do jeito, pode deixar aí, chato, pode deixar ali perto das meninas, depois a gente pega. Aí, galera, vou fazer uma resenha pra vocês. Rio Cruauna, município de Santarém, estado do Pará. No meio da Amazônia. Isso aqui é a Amazônia. Uma praia deserta. Completamente deserta, olha aí, ó. Na sexta-feira não tem morador, não tem ninguém. Aqui a gente tá montando acampamento. Fazendo um fogo aqui. Vai almoçar agora, bacana. A gente tá almoçando. Estamos assando uma carne aqui. A moda de escoteiro mesmo. E aí, Richard? Olha aqui, mais uma surpresa. Não tirou uma. Olha aí. Lava lá, lava lá que tá feio. Olha que bonita. É? Lava lá. Lava lá que tá feio. Em frente aqui, olha aí. Vai que dá certo. Olha. Uh! Deixar. Deixa, deixa, deixa. Segura a massa da sua mãe, amiga. Só pra recapitular. A chegada à praia onde aconteceu o almoço foi às 11 horas. Às 14 horas, as máquinas estavam novamente em ação, adiantando a programação que visava chegar ao final da tarde em Santarém. Talvez o calor fez com que a velocidade maior fosse imprimida em alguns trechos. O rio representava um convite a aproveitar o momento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto